Bom galera que acompanha o Magic Book, hoje nós vamos começar, na verdade já comecei há algum tempo atrás, uma segunda rodada de livros já lidos. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a continuação desse livro que eu li ano passado, que inclusive eu considerei o melhor livro de 2014, o primeiro livro, Tigana, A Espada na Alma. Esse segundo livro, Tigana, A Voz da Vingança, na verdade não é a continuação no sentido de ser um segundo livro, mas sim um livro único dividido em duas partes. E hoje eu vou continuar resenhando pra vocês essa continuação então, Tigana, A Voz da Vingança, aqui no Magic Book. Tigana, A Voz da Vingança, então, não é um livro que passou algum tempo pra depois ser publicado atrás do outro. Aqui, tanto em Portugal, quanto aqui no Brasil, a editora Saída de Emergência, que é a editora que detém os direitos do livro do Guy Gavriel Kay, decidiu dividir esse livro em Portugal. Isso é uma coisa muito comum, inclusive é uma das maiores reclamações dos fãs de Portugal. Por exemplo, se você for procurar as Crônicas de Gelo e Fogo, o Game of Thrones, que se não me engano não é traduzido lá, em Portugal você vai ver que parece que são 12 livros, 10 livros, porque eles dividiram, por exemplo, livros como o livro 3 em 2 livros, talvez até mais, eu não sei exatamente. Mas eu sei que eles não fizeram como no original, assim como esse livro também, aí no caso A Voz da Vingança, ela é uma divisão. E pelo fato de ser uma divisão, acabou que, de certa forma pra mim, fez com que eu cometesse um certo erro, um equívoco. Eu não gosto de ler uma sequência atrás da outra, raramente eu faço isso. Alguns livros realmente merecem que você faça isso. Eu já tinha tido experiência, ao invés disso, que era em relação ao Mago, o Raymond de Fist, que foi o mesmo caso que a editora Saída de Emergência fez com o Tigana. Era um livro, apenas, grande, que foi dividido em dois. O 1 e o 2 do Mago eu li em sequência, então eu achei o livro formidável, incrível, maravilhoso. Porém, essa mesma atitude eu não tomei em relação ao Tigana, fazia mais ou menos uns 10 meses que eu tinha lido o primeiro livro. E isso fez com que eu me decepcionasse um pouco com o andamento da história. Primeiro porque eu me esqueci de algumas coisas, e como é uma continuação, você não exatamente tem uma explanação do que aconteceu no outro livro. Sim, você é uma continuidade mesmo, como se fossem os outros capítulos, e você tem que estar bem afiado pra poder se lembrar de tudo. E foi um pouco difícil. Tive, inclusive, que voltar pro primeiro livro pra lembrar de algumas coisas. Em todo caso, é possível ler, só que é bom que você tenha feito isso pra ler uma atrás do outro, pra você ter uma leitura mais suave, mais gostosa. A história, então, dos livros dois, ela segue basicamente a continuação do primeiro livro, quando o grupo agora formado, então, por Alessandre Tigana, Catriana, Devine e Bird, ou Beard, mas acho que é Bird mesmo, ou Bird, se unem, agora Sangre e Dastibar, e juntos formam planos, formam esquemas, pra que os dois reinos que, os dois grandes reinos que possuem hoje na Península de Palma, entrem em conflito. Esses reinos, então, que são hoje dominados por Brandin de Ygrif e Alberico de Barbadior, são dois grandes magos, dois magos poderosos que derrotaram, anos atrás, os reinos de Astibar e Tigana com sua feitiçaria, com seus poderes mágicos. Agora, vem casos onde há necessidade de entrar em conflito um com o outro. Esse plano, então, é criado pelo Alessandre, planejado pelo Alessandre desde o início do primeiro livro. No segundo livro, então, cria a forma e há, sim, o desfecho sobre esses planos, se esses planos vão dar certo ou não. O que acontece é que, nesse livro, principalmente, você vai ver uma coisa que eu achei muito bacana sobre a ótica do leitor, em que, de fato, você vai perceber que não necessariamente tem que haver um personagem principal, um personagem carismático, um personagem que você se apegue a ele, para que você siga uma história esperando que um fim de um final feliz tenha que acontecer. Tigana é, na verdade, talvez um dos livros que não tenha realmente esse desfecho, assim, você não está nem tanto preocupado se os personagens vão se dar bem na história. Você só quer saber, afinal de contas, vai acontecer esse confronto? E se esses dois magos que são tão poderosos se confrontarem, quem vai ganhar? Como eles vão conseguir, no final das contas, eles com um grupo tão pequeno de seis pessoas, enfrentar, de repente, quem vai vencer no confronto entre esses dois magos? Você fica realmente pensando, e você vai ver, depois de algum tempo, que esse plano não é tão perfeito. Então, o cara está jogando, na verdade, muito com a fé, ou então a última cartada de um homem desesperado. E isso torna a história bem mais viva. Você vê que a história do Guy Gavriel Kay, ele é o editor de Silmarillion, para quem não sabe, não é o escritor, deixando bem claro, o escritor é Tolkien. Ele foi um dos editores, né, que compilaram a obra. Torna a história mesmo de um mundo muito mais importante, e no caso Palma, é que talvez, se Palma é a península, talvez se torne a personagem principal da história, e não os seres humanos, né, as pessoas que estão ao seu redor. Contrapartindo a esse grupo todo, talvez tenha a personagem que é a que salve a história em relação à carisma, você quer saber o destino dela, que é a Dianora. A Dianora, para quem se lembra dela, é a irmã do Bird, que num determinado momento decidiu se vingar de Brandin, de Ygrif, se infiltrando dentro do seu harem, né, do seu reinado, como uma de suas escravas, né, uma das suas concubinas. E só que durante esse processo ela acaba se apaixonando pelo Brandin, e quem se lembra do primeiro livro, salvando a sua vida de um atentado. É que esse momento, inclusive, de salvar a vida do homem que ela, por muito tempo, desejou matar e depois amou, causa todo um conflito na Dianora, né, ela começa a se perguntar, afinal de contas, o que é que eu devo fazer, né, principalmente pelo fato que depois de ela salvar a vida do Brandin, ele não vai atrás dela para agradecer, ele não vai atrás dela, pelo contrário, vai atrás de uma outra concubina para poder passar a noite, e isso causa a ida de uma mulher traída, né, e uma mulher traída, você sabe que é capaz de fazer muitas coisas, inclusive talvez destruir o reino. E por esses trâmites, né, por todas essas coisas, além das relações que vão surgindo entre personagens, que alguns você nem esperava que poderia acontecer, a trama, ela vai se desenrolando de uma maneira que você não sabe para onde é que ela vai. Basicamente é isso, você não tem ideia do que vai acontecer com Palma, do que vai acontecer com os personagens principais, até o final, realmente é algo que você tem que ler para poder descobrir. Esses são os pontos, talvez, que eu achei positivos no livro. O negativo foi que houve sim uma decepção em relação à desenvoltura da história. Acho que o desfecho foi bacana, o Guy Gabriel, ok, ele tem sim uma pegada, uma escrita muito bonita, muito polida, poética, inclusive, mas ele enrola muito. Enquanto que no primeiro livro, talvez, você tenha aquele encantamento em relação a toda a magia, toda a beleza daquele mundo que está sendo apresentado para você, no segundo livro, isso fica bem mais caracterizado como uma grande enrolação. E ele falar sobre as panícilas, perdejantes e tudo mais, não que eu ache que isso é uma coisa ruim, eu sou fã de Tolkien, né, por exemplo, e existem outros livros que também têm esse tipo de pegada. Mas houve um momento de certo cansaço. Outras pessoas que eu conheço, que também estão lendo livro por minha influência, começaram a ler por causa do primeiro livro, e você que está assistindo agora, e assistiu ano passado, que o livro favorito, meu livro favorito de 2014, foi o primeiro desse livro, é importante dizer também que esse provavelmente não vai figurar entre os melhores livros que eu li em 2015. Isso torna o livro ruim? Não. É só a diferença de que o melhor livro que eu li em 2014, eu acho que não se manteve no mesmo nível de 2015, para os livros que eu li em 2015, ou pelo menos nesse período. A questão é que... A história em si, eu não sei, eu não posso te dizer o quanto o fato de demorar tanto ler um livro para o outro prejudicou nesse caso, ou foi porque realmente a pegada, talvez o desenvolvimento da história, já que o primeiro livro é mais uma explanação sobre o mundo, e o segundo deveria ser uma conclusão, principalmente porque não é um livro separado do outro, me decepcionou. E eu vi sim, uma certa... Eu li mais o livro porque eu tinha que resenhar, eu me senti na obrigação de dizer, olha, o livro 2 talvez não seja tão incrível quanto o livro 1, mas também porque você quer terminar a história e quer saber o que vai acontecer. De fato, você quer saber o final, o problema é que até chegar ao final, você sofre um pouquinho, e às vezes você deixa o livro de lado, e pensa assim, você não deveria estar lendo um outro livro mais interessante. A questão que eu poderia dizer sobre esse livro, em comparação, acho que talvez o primeiro que eu daria uma nota 9.1, se eu desse nota, porque eu não gosto de dar nota, na verdade, para o livro, eu daria uma nota 6.5 para isso. Como a obra completa, o livro 1 e o livro 2 são talvez um livro muito bom. Em obras separadas, eu acho que o livro 2 deixou bastante a desejar, a não ser pelos capítulos da Dianora, que inclusive talvez deveria ter tido mais capítulos, porque talvez se ela tivesse mais capítulos, a história talvez não teria sido tão chata, porque com a Dianora, pelo menos, os capítulos não eram tão chatos assim. E é isso, pessoal. O vídeo basicamente vai falar sobre uma continuação. Eu agradeço as pessoas que assistem. Eu passei uns dias sem poder fazer um bom tempo, talvez até sem fazer vídeo, e as visualizações aumentaram. Então, para aqueles que estavam ansiosos por um novo vídeo, está aqui um, e eu vou voltar sim. Eu já tenho um scoutzinho de livros que eu já li durante esse período, que eu decidi não fazer vídeo-resenhas, porque eu acho que, quem já me acompanha sabe, eu não faço resenha de livro que eu não termino de ler. Eu não faço resenha de livros que eu li só metade, ou que eu li, sei lá, cinco capítulos e tomei uma conclusão. Eu gosto de ler o livro completo. Isso para mim é muito importante. Chego a ver em algumas outras resenhas que eu acompanho, claramente que a pessoa não lê o livro todo, e está enrolando, eu acho, a minha opinião, está enganando quem acompanha o canal como um todo. Às vezes eu vejo que algumas pessoas, inclusive, pedem para que eu faça a resenha, para depois elas decidirem se querem ler ou não. Isso é uma responsabilidade, até por isso, eu acho que eu devo fazer primeiro isso, para depois, eu devo ler o livro todo para depois, chegar a fazer uma resenha para vocês. Em todo caso, a meta é fazer uma resenha por semana. e eu agradeço temas, opiniões, sugestões, eu estou sempre aberto aqui. E, por favor, compartilhem e curtam. É isso aí, pessoal, agradeço. Valeu!